Como apontou nossa secretária-geral Rosa Pavanelli em seu discurso em 2019, só alcançaremos os avanços significativos pelos quais vêm lutando gerações de mulheres se colocarmos as lutas das mulheres no centro da ação sindical. Essa luta é baseada em cinco princípios fundamentais, o fim da violência de gênero, direitos trabalhistas, o feminismo antirracista e antiimperialista, benefícios sociais completos, justiça reprodutiva e ambiental para todas e todos. Devemos integrar estratégias transformadoras e com perspectivas de gênero para alcançar serviços públicos não discriminatórios e adaptados às nossas necessidades. Nós, mulheres jovens, temos a sorte de ter tido e ter grandes companheiras que há anos lutam por um mundo com mais direito e conquista para todas, porém o caminho pela frente ainda é longo. De acordo com a IT na América Latina e Caribe, a taxa de mulheres jovens que não estudam e nem trabalham é de 28,9%, dobrando a dos homens que é de 14,6%. É difícil acessar o mercado de trabalho ou estudar, em grande parte porque as mulheres têm tarefas de cuidados não remuneradas em suas caras. As diferenças de gênero na região também são perceptíveis no desemprego, já que a taxa para mulheres jovens é de 22% e ela está quase 7 pontos acima dos 15,2% dos homens em 2020. As jovens trabalhadoras do serviço público procuram transcender as estruturas, formando-se, tecendo redes e lutando pela igualdade prometida. Essa igualdade só será alcançada se permanecermos vigilantes. Devemos continuar a construir aliança entre os diferentes setores sociais com uma perspectiva transversal e incluindo as mudanças climáticas e economia de cuidado. É por isso que na ISP trabalhamos constantemente por um futuro do trabalho. Um futuro do trabalho em que as mulheres e homens tenham oportunidades iguais. Um futuro do trabalho em que o trabalho feminino seja reconhecido e valorizado. Um futuro do trabalho em que mais mulheres liderem. Um futuro do trabalho livre de discriminação, violência e assédio. Um futuro do trabalho com tempo para cuidar. Um futuro do trabalho com licença maternidade, paternidade e licença paternal inclusiva. Um futuro de trabalho que chegue o mais rápido possível. Este ano não podemos ir às ruas, mas vamos usar nossas vozes nas redes. Um futuro do trabalho com licença tissue. Tchau.